Na tarde de sábado, um homem de 45 anos, identificado como sendo Alexandre Simões dos Santos, foi morto com nove tiros. Ele estava reformando a casa, fazendo um trabalho de pedreiro, lá nessa comunidade que fica cravada entre, olha só, Grotão de um lado, Funcionários três do outro, Tieta e Nova República. É uma espécie de um enclave. Mal entra um carro, viu? Veja o que aconteceu. A polícia registrou na tarde deste sábado um homicídio na comunidade Maria de Nazaré, aqui em João Pessoa, no conjunto Funcionários Três. Segundo informações, um grupo de três homens chegaram encapuzados e trajando camisas de cor preta com escritas Polícia e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o Alexandre Simões dos Santos, de 45 anos de idade. A vítima foi alvejada com nove disparos, sendo que seis deles foram na cabeça. O mesmo já respondia por tráfico de drogas e homicídios. Vítima estava no interior da residência, fazendo um traço de massa para a reforma da casa. Chegando aqui, o Conchator realmente clarificou o óbito da vítima Alexandre Simões. A vítima já tem um certo conhecimento da polícia, já foi preso por tráfico e também por homicídio, responde por homicídio. E aqui a gente tomou, apesar das poucas informações na localidade, a gente tomou ciência de que dois ou três pessoas chegaram ao local encapuzados e executaram a vítima que estava fazendo uma reforma em casa. A informação é que o veículo é dele e que a casa havia sido comprada recentemente, estava sendo reformada para que ele viesse morar. Ele estava reformando, a casa estava sem portão ainda, então não teve noção de arrumamento, ele estava trabalhando na frente da casa. Essa informação que chegou até nós, pelo menos. A família também tem poucas informações, só relatou o que outras pessoas também informaram, de que dois ou três homens chegaram ao local encapuzados. Alguns relataram que esses homens estavam vestidos com camisa de nome de polícia. E foram diretamente até a vítima e a executaram. A vítima se encontrava no interior da sua casa, quando dois indivíduos teriam passado e efetuados disparos de arma de fogo. Nós constatamos no mínimo nove ferimentos na vítima de arma de fogo, sendo seis na cabeça. Foram encontrados elementos de arma de fogo e projetos no local. A polícia civil identificou que esse veículo era da vítima. A vítima estava fazendo uma obra na sua casa, quando foi surpreendida. A população aqui disse que os indivíduos estariam identificados com camisa no nome polícia. O passado, às vezes, puxa o presente, né? Para fatos como esse. No passado ele teve problemas com a área policial. Olha aí o que é que dá. Eita! Daqui a pouco... Eu já vi aí que tem algo com o pastor. Ou é cacau? Tem novidade? Então daqui a pouco... Eu já vi. Eu já vi.